Olhe lá nos meus olhos, esquece o que passou aqui, nesse momento, silêncio e sentimento. Sou o teu moleque, eu sou o teu cantor, teu rei e teu escravo, meu filho e tua escravo. Vem comigo, meu amor e dormi, nessa noite que eu te amo, seja sempre o meu olhar e o presente, seja tudo sempre novo. É tudo o que se quer. Vem comigo, meu amor e dormi. 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 Vem comigo, meu amor e dormi.